Olá minhas fitezas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero te mostrar como é que eu faço o meu Golden Milk. Inclusive eu já falei sobre todas as propriedades maravilhosas que esse leitinho dourado tem para as nossas vidas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do vídeo onde eu falei especificamente sobre o Golden Milk aqui para vocês. Então se você ainda não viu, vai lá dar uma conferida antes. Antes de começar esse vídeo, já dá um joinha nele para mim, não se esquece. Isso é muito importante para incentivar o crescimento do canal, incentivar meu trabalho para eu trazer mais conteúdos legais aqui para vocês e mais pessoas conseguirem ver os conteúdos aqui do canal. Então marca também o sininho do YouTube para você ser alertado todas as vezes que tiver vídeo novo por aqui. Aproveita que você está com a mão na massa, me segue lá no Instagram, arroba Ive Jamile, porque por lá eu divido muita coisa legal de dia a dia com vocês. Essa receita, além de super rápida, é muito fácil de fazer e vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Além do que, você pode tomar o Golden Milk puro, do jeito que eu vou ensinar você a fazer, como você pode incrementar suas receitas com o Golden Milk. Para começar, você vai colocar dentro de uma leiteira 200ml de leite vegetal e aqui mais uma vez eu estou usando leite de coco, 100% integral, tá bom? Junto, você vai colocar uma colher de sopa de cúrcuma ou açafrão da terra. É muito importante que você use o açafrão verdadeiro e ele puro. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da loja Tudo Low Carb, que é onde você vai ter certeza que vai estar comprando o seu açafrão 100% de qualidade, 100% puro e certificado. E tem cupom de desconto aqui para a gente também. Você vai colocar também uma colher de chá rasa de cardamomo em pó, uma colher de chá rasa de gengibre em pó, uma colher de chá rasa também de pimenta do reino preta e uma colher de chá de óleo de coco. Mistura um pouquinho e leva isso daí tudo para infusionar. A gente vai deixar o nosso leite no fogo e coloca o fogo médio baixo, só até ele começar a criar aquela fumacinha, sabe? Aquele vaporzinho. Não é para deixar o leite ferver. É só para deixar ele infusionar com todas essas especiarias que a gente colocou aí. Infusionou aí rapidinho? Pronto! O seu golden milk maravilhoso e super do bem, que vai contribuir bastante com a sua saúde, está pronto. É só colocar dentro de uma xícara e polvilhar com canela em pó. Yves, eu posso adoçar o meu golden milk se eu quiser? Sim, você pode. Você tem a opção de adoçar o seu golden milk. Você pode usar até um adoçante tipo um xilitol, um eritritol ou até um açúcar de coco, um açúcar demerara, se assim você quiser. E assim a sua dieta permitir. Tá? Tudo bem, tranquilo. Agora, se você quiser, você pode manter o seu golden milk assim puro, sem nenhuma adição de adoçante, nem açúcar, nem nada. E utilizar ele para molho de salada. Utilizar ele como tempero de um frango, por exemplo. Fica maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai descobrir formas interessantíssimas de utilizar o seu golden milk aí no seu dia a dia. E se você já tem uma forma toda especial de usar golden milk, compartilha com a gente aqui embaixo nos comentários, que aí eu vejo, outras pessoas veem e assim a gente vai se ajudando e dando dicas de como colocar esse leite riquíssimo em especiarias maravilhosas no nosso dia a dia. Eu espero muito, minha fiteza, que você tenha gostado dessa dica, dessa receitinha rápida e super do bem. Não esquece de voltar aqui no próximo vídeo, na próxima receita. Dá joinha no vídeo, se inscrever se você não for inscrito e me seguir lá no Instagram pra gente ficar mais pertinho. Um beijo bem grandão, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Tchau, tchau!